Na tarde de hoje, todos os projetos por consenso, deputado Jovem, calma, deputado Jovem, calma, deputado Rui Bueno. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acabamos de aprovar o projeto 7657, de autoria da deputada Mara Gabrilli. Quando penso em Laís de Souza, só me vem uma palavra, coragem. Menina de família humilde, nascida em 1988 em Ribeirão Preto. Iniciou sua jornada na ginástica olímpica aos 4 anos e desde 2001 integrou a equipe brasileira de ginástica. Disputou os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, onde conquistou o quarto lugar no salto e o terceiro por equipes. No mesmo ano, no Campeonato Mundial de Anhang, quem classificou para os Jogos Olímpicos de Atenas, conquistou o oitavo lugar. Em 2004, em sua primeira participação olímpica nas Olimpíadas de Atenas, conquistou a melhor posição brasileira na classificação por equipes. O nono lugar geral. No Campeonato Brasileiro do mesmo ano, terminou com ouro no salto e na trave. Em 2007, nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, foi a segunda por equipes. No mesmo ano, no Mundial de Estúdio, a atleta conquistou a quinta colocação por equipes. Na Olimpíada de Pequim, Laís ao lado de Jade Barbosa, Dayane dos Santos, Daniela Hipólito, Ana Silva e Etienne Franco, conquistou a melhor colocação brasileira nos Jogos, a oitava geral. Em 2013, Laís começou a treinar esquia aéreo, convidada pela Confederação Brasileira de Desportos da Neve, a CBDB, juntamente com a atleta José Santos. Foi durante a referida preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno, de fevereiro de 2014, que treinando em Soque, em 27 de janeiro, ocorreu o acidente, quando fraturou a terceira vértebra, com lesão medular definitiva. A menina assaltadora, atleta, que estava procurando novos voos, ficou paralisada, seus sonhos e pretensões suspensas, estava tetrapléstica. Hoje, Laís segue uma rotina diária de sessões de fisioterapia motora, ocupacional, respiratória e acompanhamento psicológico. Em 27 de março deste ano, Laís de Souza deu entrevista ao programa Fantástico e disse, todo dia, quando eu deito na minha cama, eu penso e eu quero andar. A menina assaltadora, atleta, ginasta, que estava querendo alçar novos voos, agora precisa de nós. É por isso que a aprovação deste projeto é homenagem a todos os atletas brasileiros. Deputada Mara Gabrilli e este Parlamento, está de parabéns. Esse foi o deputado Rubens Bueno, do PPS de São Paulo, líder do partido aqui na Câmara, bastante emocionado, falando sobre a aprovação do projeto de lei que concede pensão especial à atleta Laís de Souza.